Sou Luís Melo, professor de Cataracto da Faculdade de Engenharia, Departamento de Engenharia Química e trabalho em termos de investigação no Laboratório de Engenharia de Processos, Biotecnologia Ambiente e Energia e dentro desse centro de investigação trabalho num grupo chamado BEL, que é o Biofilm Engineering Lab. No curso de Engenharia, leciono uma parte ligada a fenómenos de transferência, a defesa de calor em particular, e leciono depois a área de tratamento de afluentes do ponto de vista biológico. Eu formei-me aqui na Faculdade de Engenharia, em Engenharia Química. Depois estive a trabalhar numa empresa durante algum tempo e depois de cumprir o serviço militar, que na altura era obrigatório, fui para o Instituto Superior de Engenharia do Porto, onde arranquei com uns cursos novos e finalmente fui doutorar-me para a Universidade do Minho e logo no final do doutoramento fui convidado a arrancar com o curso de Engenharia Biológica da Universidade do Minho. Foi o primeiro curso de Engenharia Biológica do país e estive lá onde desenvolvi esse curso, o mestrado em tecnologia ambiental, o centro de investigação de Engenharia Biológica que hoje existe foi criado também nessa altura e o departamento de Engenharia Biológica também foi criado nessa altura. Portanto, partiu-se do zero e criou-se tudo. E quando este trabalho estava pronto, houve a oportunidade de concorrer para a Faculdade de Engenharia. Eu concorri e há 15 anos estou na Faculdade de Engenharia. E aqui, essencialmente, além do laboratório de investigação que ajudei a desenvolver, porque ele já existia, o LUPAD, criei o curso de Engenharia, juntamente com o professor Mário Barbosa e o professor Alexandre Quintanilha. A minha aliação com a Engenharia começou ainda na Universidade do Minho, não só com o curso de Engenharia Biológica, mas também com a investigação que lá se começou a fazer em biofilmes. E essa investigação era, também em biofilmes, ninguém fazia investigação em biofilmes em Portugal. Estava a começar, tinha começado já em outros países, principalmente em Inglaterra e nos Estados Unidos, particularmente nesses dois países. E, portanto, foi de certo modo um bocado pioneiro, porque em Portugal e mesmo na Europa havia muito poucos grupos de biofilmes. E eu comecei pelo biofalling, que tinha a ver com os prometedores de calor. E daí comecei interessando por outras aplicações dos biofilmes, que vieram fazer a rolar-se, talvez hoje em dia, as mais faladas, a questão da saúde pública, por exemplo, a questão dos alimentos. Mas, de facto, em termos financeiros, o problema do biofalling industrial é um problema muito sério e muito presente em todas, em quase todas as indústrias que usam água. Em relação ao curso de bioengenharia, Bom, o aspecto positivo é que, existindo já outros cursos de bioengenharia no país, mas normalmente designados ou por engenharia biológica ou por engenharia biomédica, que são os dois cursos que existem separados, aqui tentou-se juntar os dois cursos, ou as duas formações, no sentido de dar aos estudantes uma formação base idêntica, que eram os dois, três primeiros anos. Várias vezes tentou que fossem três anos de formação comum, mas não se consegue, porque é necessário pôr uma especialização grande, que é na engenharia biomédica, que é na engenharia biológica. E, portanto, os estudantes saem com uma formação comum base, e depois têm a especialização que lhes permite, digamos, dirigir-se para campos mais específicos, mas não perdem, de qualquer modo, essa formação comum, e, portanto, podem ter, e tem-se vindo a verificar isso, empregos mais variados do que se tivessem só formados, ou só em engenharia biomédica, ou só em engenharia biológica. Do negativo, não penso que haja nada negativo. Há as dificuldades inerentes, há uma experiência nova, na faculdade de engenharia em particular é nova, que é criar um curso com duas faculdades muito diferentes, que se tem que entender e interactuar. Entender não é no sentido já científico, mas sim no sentido mais de tipo de organização e tipo de funcionamento operacional, que é diferente, de faculdade para faculdade, há tradições diferentes. Portanto, há um esforço adicional para pôr em marcha um curso que envolve duas culturas diferentes de faculdades. Penso que algo foi estruturado mais solidamente, penso que funcionou de uma maneira mais rotineira agora, mais sólida, mais estável. Penso que se terá perdido alguma, mas isso pode-se retomar facilmente, perdido alguma originalidade, principalmente no tronco comum, que tinha a ver com os laboratórios integrados. E por questões de organização, de funcionamento das faculdades e das dificuldades e das necessidades em haver horários mais rígidos que permitissem durante o todo o semestre saber-se em cada departamento o que é que vai acontecer nos seus laboratórios, tirou-se essa possibilidade de haver laboratórios integrados que eram os quais se faziam projetos abertos e que eu acho que eram muito importantes para a formação dos alunos. Eu acho que essa foi uma alteração que se calhar pode-se vir a reverter no futuro, mas tem a ver muito com as questões operacionais e a organização dos departamentos, das salas, dos laboratórios, enfim, do seu funcionamento, dos funcionários, dos técnicos, etc. A bioengenharia está a ter uma evolução que é um turano, como se vê. Todos os dias aparecem aplicações novas ou resultados novos. Portanto, a bioengenharia daqui a 10 anos vai ser muito diferente em termos de ciência e de aplicações. Vai ser já muito mais evoluída do que é agora. Não é tão rápida a evolução da bioengenharia em termos de aplicações como é a evolução da informática, porque uma experiência em informática faz-se em milissegundos e uma experiência em bioengenharia demora semanas ou meses ou anos. Às vezes. E, portanto, a evolução é naturalmente menos rápida e menos fulgurante. Mas eu, da minha perspectiva, e talvez porque eu trabalho com micro-organismos, penso que há uma alteração que está a decorrer na bioengenharia ligada à saúde particularmente, que é o facto de ser cada vez mais importante estudar o comportamento de células animais no meio real que elas têm, que é um meio onde há células micro-organismas também. Não é possível dissociar o funcionamento do organismo humano do microbioma. E essa relação está muito mal estudada mesmo em termos científicos. Quando se faz ensaios com células animais em laboratório e esquece que essas células, na situação real, estão envolvidas por um meio, não é só terem micro-organismos, têm também os produtos que eles excretam. E esta interação ainda está mal estudada. O feedback da profissional, dos alunos, das aceitas profissionais, tem sido curioso. Do ponto de vista de estatísticas, o curso de engenharia tem uma porcentagem de desemprego baixa. A estatística oficial do Estado, o governo português, que está em sites oficiais, daqui a um ano, apontava para 4,5% de desemprego. É evidente que nestes 4,5%, nestes 90% de desemprego, estão incluídas as bolsas de investigação. Portanto, há uma porcentagem muito significativa de estudantes que estão a fazer doutoramento ou investigação em vários domínios ligados à bioengenharia. Também devo dizer que, neste caso, ao contrário do que acontece em alguns outros cursos, os estudantes que foram fazer a investigação, aqueles que eu conheço, foram, não porque não tivessem outra alternativa, mas simplesmente que escolheram aquele caminho. Eles queriam mesmo fazer a investigação. Do ramo de engenharia biológica, que conheço melhor, porque não são muitos alunos e conheço as saídas de profissionais, aqueles que não quiseram fazer a investigação, estão, digamos, os tais 90% e tal, estão claramente empregados em indústrias de mais variados tipos, mas principalmente aqui em Portugal, em indústrias alimentares e algumas questões ligadas ao ambiente também e algumas novas empresas de inovação que usam, há indústrias ligadas à microalgas, por exemplo, algumas coisas novas que estão, são indústrias, empresas a desenvolver-se, mas que têm já um potencial bastante significativo. E, portanto, eu penso que as saídas profissionais estão asseguradas. Na engenharia biomédica, penso que a maior parte das saídas profissionais são na área dos aparelhos, dos instrumentos, dos software também para captação de imagem, para tratamento de processamento de imagem, etc. Portanto, há muitas saídas. E depois há alguns estudantes que saíram para áreas diferentes ligadas à gestão. Alguns decidiram depois fazer um MBA e neste momento estão em áreas de gestão de empresas, quer empresas que eles lançaram ou estão a ajudar a lançar, quer empresas já estabelecidas. Por exemplo, na Sonec. Eu penso que a questão das atividades extracurriculares insere-se num aspecto que é a formação global do ser humano. E, às vezes, há tendência nas faculdades, porque, enfim, há muito o que fazer e os cursos são trabalhados, etc. Há tendência para a pessoa se afunilar para tirar o curso, para fazer as cadeiras, fazer os exames e não arranjar tempo para outras atividades. As outras atividades podem ser culturais, podem ser desportivas, podem ser, enfim, de iniciativas até de voluntariado. Há uma série de atividades que vai estar uma formação global à pessoa que vai muito para além do curso e o curso não tem que fazer isso. Pode fazê-lo, mas, em Portugal, as experiências que há não foram muito positivas quando se torna obrigatório esse tipo de atividade. Embora, em outros países, existem cursos que, de facto, têm como obrigatório a aberturidade frequentar áreas culturais e desportivas extracurriculares. Essa formação é essencial porque nós não podemos esquecer que os estudantes que são formados numa faculdade com uma faculdade de engenharia são potencialmente líderes na profissão que vão ter. E a liderança não se pode fazer apenas com conhecimentos específicos técnicos. Pode-se fazer, mas nem sempre corre bem. E quanto mais alto é o cargo que se tem ou a posição que se atinge, maior deve ser a compreensão que a pessoa tem do mundo que o serve. Para além da expressividade técnica que tem. Para já, que sejam profissionais como estudantes. Porque a melhor maneira é serem profissionais lá fora. Mas sem esquecer as outras atividades que eu falei cuja participação nessas atividades dá uma formação integral muito grande. E que tentem sempre ser críticos relativamente àquilo que houve. Críticos no sentido de analisar e não aceitarem tudo aquilo que vos é dito. E principalmente pensarem, e eu acho que vocês estão alternados para isso, os estudantes de engenharia estão de modo de alternado, pensarem fora da caixa. Quando vos parece que está tudo muito enquadradinho numa caixa que foi pré-determinada por alguém ou por nós próprios até, pensarem, mas espera aí, não há lugar qualquer coisa fora deste enquadramento que eu deva pensar e que me vai trazer novidades e outras maneiras de ver os problemas. Isso é essencial, a criatividade. não há lugar de ver os problemas. 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 Não há lugar de ver os problemas.